Estas bananas são como o governo do empelado. Depois de amadurecer durante tanto tempo no poder, apodreceram e já não servem. Nas próximas eleições, escolha o seu partido com cuidado. E assegure-se de que não esteja podre. Outra Angola é possível. Isso tem que mudar. Outra Angola é possível. Outra Angola é possível.